Coé pessoal, tudo bom? Hoje eu estou trazendo esse novo jogo para vocês e espero que vocês gostem. Esse jogo meio macabro aqui que todo mundo gosta. Então vamos começar. Dá uma olhada, por enquanto está tudo tranquilo. Acho que é bom. Já fez um barulho ali. Espero que o áudio seja bom para vocês. Ele está no máximo. Já começou a ficar mais escuro. Uma risada. Uma risada diabólica. Nossa senhora. Fecha aqui. Acho que é sempre bom fechar as portas. Vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ai meu Deus. É só uma alma penada aqui agora. Nossa. Apareceu ali e sumiu. Vamos lá. Vamos fechar aqui que é bom. Vamos descendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar uma unha pechar que ele entra na minha vez... Olhar aqui. Vou fazer um guarda grande ali. Vou continuar esse negócio aqui. Fecha aqui. Mais um grande corpo ali. Cabela pelo lor do chão. Está cada vez mais pior. Vamos pular no buraco. Mais um trem feio, nossa senhora, feio demais. Ai meu Deus, é uma múmia ali. É uma múmia ali. Nossa, é uma múmia velha, né, que não aguenta nem andar. Múmia rovo. Nossa, outra linda é moça ali. Fecha aí, a múmia rovo vai aparecer de novo. Nossa, risada de novo. Olha lá, a vovó. É uma múmia lá. Não aguenta nem ficar de pé direito. Coitada. Não aguenta nem ficar de pé direito. Por enquanto o jogo tá até bem tranquilinho. Só tem aquela... Que tareco velho lá, andando. Faz um barulho estranho essa música aí. Olha lá. Coitada, não aguenta nem andar. Olha o que escorre. Qua? E aí O que é isso? Bem gente é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de favoritar, de comentar aí no vídeo e não esquece de se inscrever. Ok, bom, estou fazendo mais vídeos e um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.